Voltou ontem à noite na avenida Rio Grande do Sul, em Corbele. Olha só essa imagem. O motorista tá ali com aquele Peugeot e ele vai pra um lado, ele vai pro outro e olha só, ele bate no carro na lateral e acaba capotando, gente. O veículo tombou, ficou com as rodas pra cima. O motorista foi atendido pelos socorristas, ele tava com a suspeita de uma fratura na clavícula, foi levado pro hospital. E aí chamaram a polícia militar, porque a suspeita maior é de que ele estivesse bêbado, tivesse bebido ali, porque tava dirigindo de um jeito diferente. Os policiais militares foram até o pronto atendimento municipal onde esse homem estava internado, ele fez o teste do bafômetro e deu negativo, ou seja, ele não tinha bebido. Vai explicar agora pra polícia qual foi a razão de estar dirigindo dessa forma perigosa. De repente ficou desatento, mexeu no celular, enfim, ele que vai poder explicar pra polícia o que aconteceu pra se envolver nessa batida. E claro, vai ter que pagar o prejuízo dos dois carros que foram atingidos nessa batida, bem no centrão de Corbelia. Recado pra você agora da Oralcim, doutora Amanda tá chegando.